Sobre criar expectativas, é certo criar auto-expectativa, esperar de mim mesmo que eu alcance uma meta ou um objetivo? Posso falar o nome? Pode. Leonardo, eu não gosto muito de criar expectativas não. Por quê? Vou te explicar. Quando a gente fala em criar expectativas, parece que a responsabilidade não está nas nossas mãos. Exemplo, qual é a expectativa que eu tenho sobre mim mesma? Ai, não cumpri minha expectativa, parece que eu me desanimo. Agora, se eu mudo, eu pergunto e falo assim, qual é o resultado que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo? O que eu posso fazer para alcançá-lo? Então, eu sugiro que você pare de usar a palavra expectativa e comece a usar a palavra resultado. Sabe por quê? Porque resultado depende de você. Exemplo, ontem eu fui no cinema com o meu digníssimo Junior Souza, fomos assistir Creed II. Inclusive, eu gostei bastante. E aí, quando eu vou assistir um filme, eu não fico pensando, Ai, putz, me falaram super bem desse filme. Aí, eu chego lá, assisto o filme, tipo, ah, era isso? Não, qual é o resultado que eu quero alcançar indo ao cinema? Não importa se o filme é bom, se o filme é ruim, se eu peguei fila, se eu não peguei. Qual é o resultado que eu quero? E aí, depende de mim. Eu vou lá, eu faço o meu plano de ação e entro em ação para realizar. Tá certo? Então, sugiro você não utilizar mais a palavra expectativa e trocar por resultados. Hashtag resultado. Já deixa aí no comentário. E aí E aí E aí E aí E aí